Pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Olha pessoal, hoje eu vim aqui no meu pé de pitomba aqui pessoal Fica como é que tá carregado Tá ou não tá pessoal? Pézinho de pitomba e aqui baixinho pessoal Fica aqui ó, tudo madurinho pessoal Fica aqui ó Tá uma maravilha pessoal Pé de pitomba pessoal Olha pessoal, isso daqui é uma mata fechada aqui ó Isso é no meu terreno pessoal Aqui ó, tudo aqui é mata Aí a gente deixa, não pode tirar madeira aqui não Olha aí pessoal, tá vendo ó Fica aqui ó Pitomba pessoal Fica que beleza, que maravilha pessoal Tá carregado aqui só vendo Tudo já madura pessoal Olha pra ali, tá vendo ó Pézinho de pitomba, bem baixinho pessoal Bem baixinho mesmo Fica aqui ó Tudo isso é pitomba pessoal Isso é gostoso demais pessoal Aí eu vim tirar umas aqui Pra chupar né pessoal Já nas nove horas do dia Aí Tá arrastado Fica aqui pessoal Olha aí ó Que maravilha pessoal Doce que só vendo pessoal Pitomba pessoal Você que não conhece Essa frutinha é muito arrastada Olha pra aí ó O pé como é que tá Aí eu vou cuidar de Tirar aqui Viva aqui Esse carregou mesmo pessoal Esse carregou, esse botou Pitomba à vontade pessoal Viva aqui Puxa Aí Valeu pessoal Obrigado pessoal Vou tirar a pitomba Depois eu mostro mais a você Tá ok Valeu pessoal